Ainda no leste de Minas, um rapaz de 19 anos ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Conjunto Habitacional, em Caratinga. O Ronerson Pinheiro tem os detalhes desse caso pra gente. Ô Ronerson, você vai repercutir Caratinga pra gente, por favor. Boa tarde, excelente semana pra gente. Nico, boa tarde pra você, excelente semana pra todos nós. É isso mesmo, o homem de 19 anos foi baleado na noite da última sexta-feira na rua Joaquim Araújo Torres, no bairro Conjunto Habitacional, como você mesmo disse, em Caratinga, na região do Vale do Pedão, em Caratinga. Os tiros atingiram a perna direita e a perna esquerda da vítima. A segunda polícia militar, ele relatou aos policiais militares que estavam chegando em casa de moto quando notou a aproximação de um veículo na cor branca. Ele, né, relatou aos policiais também que já havia observado, né, esse veículo outras duas vezes, seguindo, né, ele enquanto estava na casa de Parêntes, em outro bairro da região de Caratinga. Na tentativa, então, de se, né, vamos colocar assim, de se prevenir, ele agilizou a entrada em casa e ao descer da moto, o autor, né, os autores dos disparos, disparou duas vezes, um tiro atingindo, então, a perna direita e outro a perna esquerda. O homem relatou aos policiais também que não conseguiam não reconhecer o autor e nem conseguiam anotar a placa do veículo. Ele foi socorrido e levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga e não corre risco de morrer. A polícia agora, ela segue, né, na tentativa de localizar e identificar os suspeitos. E a polícia reforça também, Nico, que a população, ela pode ajudar com denúncias, né, denúncias anônimas, através do número 190 ou do Disque Denúncia pelo número 181. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Rony Assum, está dado o recado, né, para todo lado. A gente falou de várias cidades aqui, né, de várias regiões e o centro da coisa é o crime contra a vida. Impressionante, né?